Música Quero consagrar minha vontade O nosso futuro para te servir Dando a minha força e entendimento Quero dedicar o meu látice Deus em minha casa ser veneno e saberes Eu em minha casa ser veneno e saberes Eu na minha casa ser veneno e saberes Com alegria Será abençoada minha presidência Cultificará a tua presidência Com o perfume Meus filhos irão Irão perfumar Todas as nações Eu em minha casa ser veneno e saberes Eu em minha casa ser veneno e saberes Com alegria Eu em minha casa ser veneno e saberes 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 Eu em minha casa ser veneno e saberes